Bom dia! Bom dia! O que eu trouxe pra você? O mamar! Não, a tchucha! A tchucha! Tome, meu amor! Tá quentinho aí? Lá fora tá um pouquinho frio, sabia? Mas ele não tá quentinho? Claro que tá! Coloca no teu rostinho pra você ver como ele tá quentinho. Quer mais quente? Veja, toma, veja o que você acha. Acho que você vai gostar. É igual a mamãe sempre faz. Bom dia, pessoal! Tudo bem? Faz muito tempo que eu não pego essa minha linda câmera na mão pra gravar vlog ou pra gravar qualquer vídeo. Olha, nós fomos pra Natal em junho, né? Então já fez dois meses. Hoje é dia 11 de agosto. 11 de agosto. 11 de agosto? 11 de agosto, hã? E desde que nós voltamos, eu fiz os vlogs da viagem, eu não consegui mais gravar. Tá muito corrido, tem muita coisa acontecendo. E eu sinto muita falta de gravar e atualizar mais e produzir mais conteúdo. Mas eu sei que vocês me entendem e vocês sabem que na medida do possível eu sempre estou por aqui. Mas hoje nós começamos, ó, até eu já tomou um mamazinho. E a tampa? E a tampa? Cadê a tampa? Hum? Hoje nós vamos gravar um vlog. Afinal de contas, é um domingo especial, vocês sabiam? Tu sabe que dia é hoje? Agosto. Agosto? Não, mas o dia de quem que é hoje? Pra quem que você fez cartãozinho essa semana, filho? O vovô e o papai. Pro vovô, né? Que era aniversário do vovô também, domingo passado. Uhum. E tu fez cartãozinho na escola pro papai? Uhum. Então hoje é dia de quem? Do papai. Dia de quem? Do papai. Hoje é dia dos papais. E quem que é seu papai? João. O João. Mãe. Né? O que você tá fazendo? Ah, filho, eu sou joalente. Com o teu dedão ali, ó. Hum, vou procurar o Theo. Aqui nesse travesseiro. Não. Tá. Hum... Aqui no meio dessas roupas. Opa! Escutei alguém tossindo por aqui. Ai, vou deitar aqui na minha cama de novo. Opa! Eu senti uma perna aqui. Uhum. Uma perna. Meu Deus, tem alguém aqui? Tem alguém... Filho, eu achei você! Seu safado! Seu safadinho! Mas eu me desarrumei. Desarrumou. Olha o que eu trouxe aqui. A roupa pra você vestir. Tá vendo que tem a câmera ali? Uhum. Conta então o que nós vamos fazer agora. Dar o presente pro papai. Onde que tá o presente? Tem que me guardar a roupa. E depois nós vamos acordar ele? Uhum. Vamos lá? Uhum. Fechou? Uhum. Então vai lá. Vamos lá. O que nós vamos levar primeiro? Quer levar esse? Esse aqui, ó. Deixa que a mãe tira aqui do... Puxa a sacola pra mãe. Puxa pra baixo da sacola. Puxa. Leva esse assim, ó. Leva assim. Segura com as duas mãozinhas embaixo, filho. Mais embaixo. Isso. O que que é esse presente? Olha aqui. É de você, pai. Por que, filho? O que que é hoje? É a tia do papai. Meu Deus, que bom abraço então. Eu sou teu, papai. Péu, fala pro papai não abrir. Vamos lá buscar os outros? Vamos abrir, pai. Pega o outro presentinho lá. Daí tu vem abrir todos. O pai senta aí. Pera aí. Tá bom. Vamos fazer ainda. Tá. Mais um presente. Meu Deus do céu. É muito presente, né? É que tem mais um presente porque é seu aniversário agora, pai. É meu aniversário? E esse presente aí, filho? É meu aniversário. Meu Deus. Meu Deus. Tá escrito aqui, ó. Meu papai. João. Quem que escreveu? Ô. Hotel. Quero ver, amor. Quem que é esse? Quem que desenhou? Vamos abrir. Vamos. Quem que é esse de amarelo ali? É o que desenhei. Mas quem que é? Meu papai. Essa é uma selha, uma... Eu vou colocar as sorelas, olha e fez um pique-pique. Isso aqui é o que? Uma... Um... Um sol? É. É? É o sol. Vai, puxa aqui do outro. Olha, olha o que que tem dentro. Tem uma coisa dentro aqui, ó. Tem uma coisa dentro? É. Olha, mãe. Que que é, filho? Eu vou colocar as dedas depois do pique. O Téo fez pique-pique e é com o dedinho, sabe? Ele fez com a tinta. Não, não, mas vai estar secando. Tá secando. Por quê? Ó, o papai ali é o que tá escrito aqui atrás, ó. Papai, por todo o seu amor, cuidado, carinho e medicação, você sempre terá um lugar especial no meu coração. Mãe, olha. Lindo. Olha, olha, tem um coraçãozinho aqui. Maravilhoso, filho. Dá pra grudar na geladeira, depois você gruda, tá? Obrigado, amor. Agora mamãe, bem assistindo, ó. Tá doido pra abrir isso. Aham, ele tá... Foi o primeiro que ele escolheu pra abrir, pra pegar, papai. Então vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir, o que que tem nisso? Meu Deus, o que que é isso? É um casaco. Gostou, filho? Casalho, filho. Será que o papai gostou? Papai, você gostou? Claro que gostei, adorei. E desse aqui, ó. Vai ser a primeira vez que o papai vai colocar um desse, né? Vamos ver depois. Pai, olha, o que que tem aqui? Ah, é um perfume. O papai adora perfume, né? Vamos abrir pra cheirar. Pai, esse é chocolate? Mas já vamos olhar. Acho que você vai gostar. Ela tá alajando o papel. Também se não gostar, agora já abriu, né? Nossa, é ótimo. Olha que cheirinho bom. O perfume do pai. Hum, que delícia. Mãe, olha a mão da sua mulher, ela tá fazendo. Safadinha. Por quê? Acho melhor não, Malu. E você, Luma, o que que você achou? Mãe, que tá com essa gravata aí de papai também. Mostra, papai, a gravata dela. Tá escrito papai. E aqui no laço da Malu também tá escrito papai, só que ela não para quieta. O que que é isso? Tem um Fusca. É um de novo carro. Nossa parceria vai ser sempre firme e forte. Feliz dia dos pais. Viu? Olha, filho, tem um Fusca, mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. que diferente bem bonitão gostei o que você achou filho olha a roupa que você deu pro papai o que você achou muito delícia ficou bonito né solte solte não filho só de brincadeira papai olha só as famintas parece que não comem todo dia elas tomam café com o papi fala pra elas que agora não tem mais agora não tem mais maninha tá só que nem pinte só oi tem mais oi oi Então, estou sozinha aqui na praça agora E o que é que eu estou fazendo sozinha aqui? É que o João e o Théo estão descendo a pé com as bubis Para dar uma caminhadinha com elas, né? E aí eu decidi carro, então cheguei antes aqui na praça E estou esperando eles passarem por aqui E aí eu já vou aproveitar para fazer uma foto deles, né? Se o Théo estiver afim E olha só que linda que está essa árvore Deixa eu mostrar para vocês Olha só, Florida, toda rosa, maravilhosa, que linda, né? E lá do outro lado da praça Tem outra igual que está mais florida ainda Linda, amei E a cidade, pessoal, está deserta Olha só, Nova Erechim no domingo, ainda mais dia dos pais, né? Todo mundo em casa Curtindo com o paizão, fazendo almoço Agora já são 11h15 Enfim, vou esperar meus meninos aqui Olha só quem está chegando Deixa eu aproximar João com seu agasalho novo do dia dos pais Théozinho E as bubis Oi, amor Oi, coisa mais linda Quem que você está trazendo? Está fazendo um passeio com ela Eu estou vendo Ele falou que me traz a... Vamos lá na praça Já que tem sol Ele falou Oi, filho Olha, essa é outra árvore O João acabou de tirar umas fotos minhas aqui Ficou bonito, né, amor? Ficou Porque eu vou ficar feia, né? Porque você é linda Muito obrigada Até combinou com a minha calça Ele falou, ó Que é quase da mesma cor É mais roxa a minha calça Que que se vai virar robô, menino? Hã? Vamos lá Então agora nós vamos na casa De quem, Théo? Da vovó Da vovó Pra quem que são esses presentes, filho? Esse é chocolate E esse é do Gol É do Gol? É da Chape? E é pra quem? A vovó A loídeo E esse aqui Também Uhum Vovó O que é que você vai falar pro vovô? Meu Deus Meu Deus Eu ganhei um presente de você Meu Deus Obrigado Esse aqui é o filho Tá vendo? Olha Esse aqui é tudo pra mim Sorriso pra mãe Linda Bem legal, filho Será que eu vou mostrar uma coisa dessa da Chape? Mãe, será que eu vou mostrar uma coisa dessa da Chape? Ah, eu acho que sim Se for da Chape, eu vou gostar Mas por quê? Porque eu torço pra Chape O time da Chape é com esse? Não Ih, é uma blusa Uma jaqueta, cara Amei Amei Olha Olha aqui, ó Olha, filho Uma blusa da Chape É uma blusa da Chape O que você achou, Theo? Você gostou, filho? Sim Meu Deus É um cacau show Olha o que tem no cacau show É um cacau Busca Deixa a mãe dar o braço Olha o que eu tenho Então, agora são umas quatro e meia O que é que nós fizemos depois do almoço? Soneca Acho que todo mundo fez soneca lá na mãe E aí agora, então, nós saímos um pouquinho pra caminhar com o Theo Do que que é esse sorvetinho, filho? É de fruta vermelha ou rio? Isso aí Vou pedir qual que você gosta mais, Eli Desce e desce É bom, né, filho? Desce e desce É gostoso, sei, filhão Tufada, né? Agora vamos tubar Para brincar Oi Tá? Tô com uma de chocolates Fiquei bastante trufados Trufados Tufados Tufados Peguei um café, ó Tipo um café, ó Hum Com umas bolachinhas Cookies Coffee cakes Coffee cakes Quer que a mãe faça assim ou tu quer morder? Eu quero, eu quero que o teu pai faça assim mesmo Assim mesmo? Tá Então, esse é o crepes de queijo Quer isso aumentar o sorvete do pai? O que que você achou do teu crepes? Não põe nem isso Não põe nem isso Bom, deu Hotel Tchau! Tchau! Então estamos voltando agora Vamos passar lá na mãe antes E aí depois então nós vamos pra casa O Theo agora tá mais animadinho Antes ele tava com preguiça mesmo Tinha recém acordado, né? Então já está anoitecendo Acho que esse vlog já ficou bem extenso Então por isso Eu vou aproveitar pra encerrar esse vídeo Muito obrigada por assistir Espero que tenham gostado Inscreva-se no canal Ativa o sininho Siga-nos nas redes sociais E é isso Olha só os dois lá Fazendo bagunça Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! Dêem tchau aqui pro pessoal Dêem tchau Que tá até acabando a bateria Tchau! Tchau e feliz dia dos pais pra todos os papais, né? Feliz dia dos pais Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto